Música Poderosa oração de exaltação da Santa Cruz Faça as orações da Santa Cruz para alcançar grandes milagres e livramentos Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Ó Deus Todo-Poderoso, que sofrestes a morte sobre a madeira sagrada Por todos os nossos pecados, sede comigo, ó Santa Cruz de Jesus Cristo Compadecei-vos de nós, Santa Cruz de Jesus Cristo Compadecei-vos de mim, Santa Cruz de Jesus Cristo Sede a minha esperança, Santa Cruz de Jesus Cristo Afastai de mim toda arma cortante, Santa Cruz de Jesus Cristo Derramai sobre mim todo o bem, Santa Cruz de Jesus Cristo Desviai de mim todo o mal, Santa Cruz de Jesus Cristo Fazeis com que eu siga o caminho da salvação, Santa Cruz de Jesus Cristo Livrai-me dos acidentes corporais, Santa Cruz de Jesus Cristo Vos adoro para sempre, Santa Cruz de Jesus Cristo Fazeis com que o Espírito maligno e infalível se afaste de mim Conduze-me a Jesus e a vida eterna. Amém Oração final Deus te salve, Santa Cruz Traçamos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pai, Filho e Espírito Santo Santa e Sagrada Cruz Santa e Sagrada Cruz onde Cristo foi crucificado Amparai-me e salvai-me dos pecados mortais Das presas dos bichos Das flechas dos índios Dos naufrágios e das febres Das epidemias Do poder do demônio do inferno Das chamas do purgatório E do poder dos meus inimigos Materiais e espirituais Livrai-me, Santa Cruz Das guerras e da morte violenta Das pestes Das dores e das humilhações Dos acidentes E dos suplícios Dos sofrimentos físicos E espirituais E de todas as doenças E das aflições E tormentos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Sinal da Cruz Guardai-me, Santa Cruz Na hóstia santa e consagrada No cálice bento No manto da Virgem Maria E no sudário de Cristo Para que nenhum raio ou veneno me atinja Nenhum instrumento ou animal me ofendam Nenhum olho me afete Ou faça-me mal Nenhum ferro ou aço Ou bala me corte as carnes Santa Cruz de Jesus Cristo Santa Cruz Onde Cristo foi crucificado E onde escorreu o seu sangue consagrado Pela última lágrima de seu corpo Pelo último suspiro do seu corpo Que todos os meus pecados e crimes sejam perdoados E que nenhum braço me corte Nem laço me prenda Nem ferro me detenha Toda a chaga em meu corpo será curado Pelo poder do sangue de Cristo escorrido em ti Santa Cruz Todo o mal que se aproximar de mim Será crucificado em ti Como Cristo o foi Toda maldade contra mim Será enterrada aos seus pés Ó Santa Cruz de Jesus Cristo Pelo poder de Jesus Cristo Para que eu seja protegido Contra todo o poder e força da justiça Esteja do meu lado Para que eu seja salvo da morte e da desgraça Para que prisões não me segurem E para que a sorte seja minha companheira Contigo em Cristo e na glória do Pai Eu andarei e me salvarei Serei procurado, mas não serei achado Serei caçado, mas não serei ferido Serei alvo, mas não serei caça Quando me procurarem na terra Estarei no ar Quando me quiserem no ar Me esconderei na água Quando me buscarem na água Estarei me esquentando no fogo santo Da Santa Cruz Na glória de Deus Pai Todo-Poderoso Do Filho e do Espírito Santo Ó Jesus, que pela Santa Cruz Vos tornasse nosso divino Salvador Fazeis que atravessemos a nossa vida Livres dos perigos e dos inimigos da nossa alma Permite que o precioso lenho da vossa Santa Cruz Que deu ao mundo o fruto divino da redenção Seja produzidos novos frutos de salvação e de graça Como a quem agora eu vos peço Feche seus olhos, irmãos e irmãs E faça agora o seu pedido Salve preciosa e Santíssima Cruz Que recebestes em teus braços Nosso Senhor e Salvador Salve instrumento da minha redenção E garantia da minha felicidade eterna Protegei-me com tua sombra Enquanto eu viver neste mundo terreno E abre-me as portas do céu Para que em teu nome me acolha aquele que por meio de ti me salvou Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Estivemos todos reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém